...mirada aqui no palco da 87FM, Sapeca menino! Vamos embora, Sapeão! Oi! Oi, cara! Vamos ver que tá bem, vai, vai, vai! Coloca na tua cidinha, vem pra trás! Vai, 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 vai! Olha, tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida! Não chora, não! Eu sei que o teu ex foi o maior vacilado Mas calma, vida! E eu tenho a solução E desde você que tá pensando bem Fica em mim, senta aí Que eu boto de frente, boto de na mim Fica em mim, senta aí Que eu boto de frente, boto de na mim Mas fica em mim, senta aí Que eu boto de frente, boto de na mim Mas fica em mim, senta aí Que eu boto de frente, boto de na mim Vai, vai, vai! Cabe só, vai lá, lá, toma, toma, toma! Legenda por Sônia Ruberti